Tudo bem amigos? Trazendo aqui para demonstração, tá? É um receiver da JVC, o modelo é o RX-212, um equalizador da Sansui, modelo SE-3100 e o DVD CD Player do vídeo anterior, amigos, que é o Pioneer, modelo DV-270 e também um par de caixas feitas artesanalmente, baseados no design da caixa Seari italiana, tá amigos? As caixas estão disponíveis, tá? É só dar uma olhadinha na descrição. Um detalhe bacana nesse vídeo, amigos, que eu vou estar destacando, é que esse setzinho foi montado aqui com três gigantes do setor da eletrônica Mipônica, né? Que por coincidência é um JVC, um Sansui e um Pioneer, né? Acho que ficou um set bem harmonioso, né? Ficou um set modéstia à parte aqui, acho que ficou um set bonito, né, amigos? E aproveitei para estar montando ele, para estar tocando com essas caixas aqui. Eu acho que ficou uma qualidade bem considerável e queria compartilhar com vocês essa junção aqui, né? Que nem sempre temos essa oportunidade de colocar três grandes empresas aí admiradas japonesas, né? Aqui tá ligado no FM estéreo, tá aumentando um pouquinho, mas não vou ficar muito tempo por causa de direitos autorais E o equalizador está ativo, os controles de bass e treble no receiver estão em flat, tá, amigos? Ele é um receiver que tem controle de graves e agudos separados, seleção de caixas acústicas sistema 1 e sistema 2 Entrada, saída para fone de ouvido, chave liga-desliga, memórias, tá? São as memórias aqui para as estações de FM, a MFM, entrada para CD, toca discos, fono, né? Tape 1 e tape 2, e um detalhe bacana é que ele tem o tape 2 que funciona como monitor e dá para ligar o equalizador, tá? Diferente de alguns receivers, no caso da Philips, que não tem essa opção de usar como monitor, tá? É um detalhe bem bacana nesse JVC Além de ele estar muito bem conservado e ser muito bonito, né? Mas como eu expliquei, amigos, é um vídeo de demonstração, tá? Ele não está à venda, é de um amigo que deixou comigo para estar fazendo essa apresentação Então eu estou apresentando esse vídeo junto com esse equalizador Sansui e com o DVD Pioneer, tá ok? Vou estar aumentando, amigos, já falei bastante É mais legal nós curtirmos um pouquinho, né? Vou aumentar um pouquinho, amigos Vou estar mudando para CD, amigos Mudei para CD Vou estar dando, tirando pause aqui Ah, um detalhe interessante, amigos Não sei, acho que no vídeo anterior eu não comentei E às vezes, dependendo do ângulo que a gente visualiza ele Ele não é um CD reto, tá? Ele é inclinado o painel dele, tá? É um detalhe bem... É um design que chama bastante Me chamou bastante atenção Esse detalhe de ele De o design não ser reto, tá? Ele é inclinado E esse visor Apesar de ele dar a impressão que ele é reto na parte interna O acrílico dele também é inclinado, tá? Ou seja, é um design muito bonito Eu achei assim Que é diferente de muitos DVDs Que é tudo reto Esse aqui, ele realmente tem uma preocupação de design Acaba se tornando um produto diferenciado nesses termos, né? Além de ter o controle remoto original, tá? Vou estar dando play, amigos Vamos curtir um pouquinho Uma música inicialmente com uma batida um pouquinho mais forte E a outra um pouquinho mais lenta Como era antigamente nos bailes, né, amigos? Às vezes tocava um balanço E depois tocava a sessão de lenta, tá? Então fazendo essa brincadeirinha Eu vou fazer essa sequência aqui Vou tirar o pause, amigos Vamos lá, então Vou dar o... Aumentando o volume Aumentando o volume Vou tirar a m 음악 Olha o volume Um... Quarto... Desativando o equalizador Ativando Ativando Música Um detalhe que eu esqueci de comentar amigos Esses Knobb's dos controles deslizantes Não são os originais Mas eu achei que ficou muito bonito O que colocaram nele E até proporcionou Combinaram esses set Porque combinou aqui com o DVD da Pioneer O CD DVD da Pioneer acabou combinando Achei que ficou um conjunto Bem harmonioso aqui O harmônico, acho que é harmonioso Em português Às vezes a gente se enrola um pouquinho Ficou um conjunto bem harmônico Acho que é harmônico que é o correto Então vou estar mudando de faixa amigos Olha que detalhe interessante Aqui você pode mudar através do controle Com acesso direto pelo número da faixa E ele dá um pré-aviso de 4 segundos Que seria 4 vezes ele pisca a próxima faixa Tá amigos Vou apertar o 6 aqui Aqui ele pisca 4 vezes E entra a faixa Aumentando um pouquinho o volume Agora a sessão de lentas Just changing Just waiting for love Inside of heart Changing Nothing matters Just changing Nothing is better Desativando o equalizador Desativando o equalizador Observem a diferença que dá no vocal Amigos Ativando o equalizador Olha como o vocal fica muito mais presente Com o equalizador ativado Bom Essa diferença é mérito do equalizador Sansui Que ele trabalha numa gama e faixa de frequências Que faz muita diferença No resultado final Né amigos Inside of heart Changing Nothing matters Just changing Nothing is better Just waiting for love Inside of heart Ativando ele traz um vocal muito mais presente Amigos Observem a diferença Bom Então é isso amigos Aqui está a forma de contar Para qualquer dúvida Ou qualquer informação Está a forma de contar Exato Como eu sempre falo né amigos Nesse canal Somos todos vintage E vintage É tudo de bom Um grande abraço a todos E até a próxima E muito obrigado Por terem acompanhado Mais esse vídeo Mostrando aqui Três grandes empresas Nipônicas Japonesas Né Juntas Juntas Aqui nesse set Comentem se possível É sempre uma satisfação Ver os comentários E ter o retorno Do que vocês acharam Tá amigos Vamos curtir mais um pouquinho E está encerrando esse vídeo E está encerrando esse vídeo E está encerrando esse vídeo